Presta atenção. Olha, fim de semana pede o que? Música boa, né não? Eu vou conversar agora com Tauan Cordel, ele que é pernambucano, que é filho de Nando Cordel. Essa referência a gente não pode deixar de dar porque é DNA de coisa boa, né? Circulando. E pelo sobrenome, né? Você já fez também em casa essa associação. Oi, Tauan, boa tarde. Seja bem-vindo aqui com você, querido. Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde, toda Paraíba, que eu amo de paixão. Coisa boa estar aqui hoje. Rapazinho, hoje coincidiu da gente bater um papo no dia em que você está lançando trabalho novo. Está vendo quando Deus casa de dar certo o papo, né? É verdade, é verdade. Hoje eu estou lançando uma música nova e é uma música bem bacana, que é uma historinha... Quer que eu fale agora ou quer que eu fale depois? Pode falar agora. Adoro saber de novidade. É uma historinha. Eu viajo muito por São Paulo, Rio Sul. E eu sempre ensinava as meninas a dançar forró, né? E como é que se dança forró? É fácil, São Dois Pra Lá e Dois Pra Cá. E aí eu peguei esse mote que escreveu a música que se chama São Dois Pra Lá, Dois Pra Cá, e estou dançando hoje essa música aí, bem bonita, bem bacana. E você nem sabe que a gente conseguiu o clipe. Vou mostrar um pouquinho do pessoal de casa. Solta aí. Eita, pegamos você no laço. Eu comecei a cantar essa canção É chote, é reggae, é forró, é só animação Eu aprendi que o chote é safado e é gostoso Mas quando estou perto de você fica bem perigoso Me passa a mão aqui, me leva pra dançar Encosta em mim, que eu vou endoidar Ô Tauan, tem uma pegada de um forregue, né? Uma coisa meio assim, forró com regue Que é mais sua cara, não é assim? É, eu gosto de pegar onda, né? Eu gosto de pegar onda E eu estou chamando muito esse forró Porque as pessoas, na verdade, eu chamo de... Ô Tauan, isso parece um forró good vibes Pra Ego Vou também, vou também Tem cara de mar mesmo É E é um forró good vibes E o que eu achei mais legal desse clipe, Fernandinha Que pra gravar ele, a gente gravou em Olinda Em Recife, em pontos turísticos muito cheios, né? Então tinha que fazer uma logística muito grande pra fechar Mas aí, com a pandemia, não tinha jeito na rua A gente conseguiu, graças a Deus, fazer umas imagens lindas, maravilhosas De dois lugares, assim Que seria muito difícil gravar em um dia normal Muito bacana As imagens ficaram lindas Um trabalho muito produzido Deixa eu voltar rapidinho aqui no tempo Eu lembro que você tinha carreira com seus irmãos, não era assim? Vocês estavam juntos, né? E aí, até 2019, ano passado, ou 2018 Eu lembro bem que você decidiu que precisava trilhar o seu caminho E fazer a sua onda sozinho Rapaz, assim, Fernandinha Foi de 2019 pra 2020 Foi nessa virada de ano Que, na verdade, eu já vinha pensando nisso Quando foi 2020, esse cara Eu tô querendo fazer uma coisa Mais minha cara, mais solta Amo meus irmãos Meu irmão construiu a coisa que ele pudesse E tô junto Pra o que ele sempre precisava Contar comigo, com a gente Sempre tamo junto Mas eu precisava abrir um caminho Que eu queria trazer esse negócio De forró de vibes Dessa coisa que eu sou E também Pegando bastão de painho, né? De fazer uma coisa Boa, bacana Acústica Mas um forrozinho de qualidade Rapaz, ficou lindo demais Esse trabalho Já tá na rede social? Já disponibilizou? O pessoal já pode curtir? Como é que tá? Essa música já tá nas redes sociais Entrando nas plataformas digitais Foi destaque, né? Do lançamento hoje Graças a Deus Que bom Já escuta no Spotify Na hora de voltar pra casa Depois do programa hoje? Escuta Tu escuta Tu salva lá Tu bota lá Deixa Com coraçãozinho Deixa comigo Deixa comigo Quem tá assistindo o programa Quer acompanhar as suas novidades Tem música Tem trabalho bacana Com Braulio Bessa Com seu pai Tem muita coisa boa Envolvendo você E o pessoal pode acompanhar Nas redes sociais Deixa teu Instagram, Tauan Meu Instagram é fácil Tauan Cordel T-A-U-A Tauá Cordel Tudo junto Tudo junto e misturado Ô querido Vamos fazer o seguinte Quando você estiver aqui Pela Paraíba Por favor Venha aqui no nosso estúdio Pra gente bater um papo Forrosado pertinho Quer dizer Longe Mas pelo menos No mesmo ambiente Viu? Com certeza Se Deus quiser Fernandinha Se Deus quiser Um cheiro pra você Menino Um cheiro pra seu pai Pra felicidade Pra essa família Muito querida por todos nós Viu?